Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meus amores, vim compartilhar aqui com vocês um novo cantinho, né, que eu tô tentando fazer, meus amores, aqui na minha casa. Como vocês podem ver, olha, eu coloquei piso, eu não, né, gente, o pedreiro. Colocamos o piso aqui, tá, e eu comecei a querer, né, fazer um jardinzinho, só que meu cachorro é muito abençoado, ele não deixou. Então, aqui eu replantei novamente, eu saí na sexta-feira, fui na praia, retornei no domingo, e, gente, minhas plantas estavam todas fora do lugar, ele cavacou aqui e tirou tudinho. Ali, olha, essa rafis, eu acho que ela não tá gostando do lugar, tá vendo, tá meio queimadinha, não sei se é do sol que tá atingindo elas, ou se é devido ao cachorro ter arrancado. Então, aqui eu coloquei algumas lancinhas de São Jorge, e aqui, gente, são íris. A íris, ela gosta bastante desse lugar, tá vendo, as folhas estão meio amareladas, porque o cachorro tirou e as raízes ficaram pra fora, assim, ficaram expostas. Então, eu deixei na água, né, pra ela ficar mais hidratadinha, e coloquei ela novamente nesse cantinho, então eu vou observar pra ver se ela vai se adaptar. Essa rafis, ela tá com as folhas bem queimadinhas, então eu vou começar a observar se é o sol, ou se foi, né, devido aí o cachorro ter arrancado da terra, e acabou, né, ela ficando, ela querendo morrer. Mas eu acho que é o sol, então o que eu vou fazer? Aqui, meus amores, olha, ficou assim esse cantinho, ali tem essa torneirinha que facilita, né, na hora da gente regar as plantas, e até mesmo pra gente pegar água pra dar pro cachorro, ou pra fazer outras coisas. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, o sol vai atrapalhar um pouquinho. Então, aqui é o meu banheirinho, né, o meu quartinho. Eu tô querendo botar algumas plantinhas aqui em volta. Não sei ainda qual, tá, meus amores? Olha, aqui em volta, e essa... Ai, esqueci o nome dela. Olha, eu tô querendo colocar essa daqui no lugar daquela palmeira rafis. Não sei se vai dar certo, ela suporta bastante sol, tá? E ela tá nesse vazinho, que o vazinho, assim, tá bem pequenininho pra ela já, tá vendo? Então, eu acho que eu vou colocar ela lá. E aqui, eu queria fazer uma coisinha bem bonitinha. Ainda não tenho ideias, né, de quais plantas colocar aqui. Quem puder, quem tiver dicas, fotos, sei lá, eu tô aceitando tudo, tá? Todas as sugestões. E aqui, ainda estão aqui algumas plantas frutíferas que eu tô querendo levar pra roça, tá? Porque eu tô ficando sem espaço aqui em casa. Então, eu tenho pé de manga, eu tenho pé de abacate, muitas coisinhas que eu quero, né, levar pra lá. E assim, eu vou poder crescer a minha horta e poder plantar mais coisas, né, gente? Porque a gente gosta de plantar o ruim e que a gente não tem muito espaço. Mas tá assim. Aqui, eu ainda preciso passar um ansinho aqui, ó, muitas folhas caindo do meu pezinho de laranja. Olha, gente, que abriu. A minha orquídea falainopsis. Aqui já tá com o botãozinho prestes a abrir. Essa haste maravilhosa. Então, é isso. Ah, queria compartilhar com vocês também. Olha que maravilha, gente. Essa aqui é a íris leopardo. Olha como ela é malhadinha. Deixa eu tentar aqui. Olha, ela é bem malhadinha, tá vendo? Gente, essa planta, ela é muito linda. Olha o tamanho dela. Tá aqui, né, fazendo companhia pros meus pimentões. Então, tá tudo assim. Aqui eu tenho que limpar. Tá vendo? Tá tudo ainda, né, fora do seu devido lugar. Mas aí, aos pouquinhos, eu vou arrumando. Então, eu vou começar fazendo jardinzinho. Aqui eu tenho que trazer mais terra lá da roça. Terra preta. E eu uso esterco, tá, gente? Pra adubar. Então, ficou assim. Eu queria compartilhar com vocês. Ali eu tenho uns vazinhos que eu tirei, né? Algumas mudinhas daqui pra me poder colocar ali. Falando assim, eu esqueci até de tirar ele dali. E replantar outras plantinhas, né? Colocar outras plantinhas ali no lugar. Então, eu vou ficar observando o desenvolvimento delas. Aparentemente, gente, eu acho que elas não vão morrer, tá? Essas plantinhas aqui. E essa daqui, eu acho que eu vou ter que tirar ela dali. Então, é isso, meus amores. Obrigado por sempre estarem aqui assistindo os meus vídeos, tá? Peço pra você que tá aí e que ainda não é inscrito. Por favor, se inscrevam. Deixem aquele super like, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau.